No mercado de bordado computadorizado, existe o que a gente chama de matriz de bordado. Gixxon, o que é uma matriz de bordado? Matriz de bordado é um arquivo que foi programado por um computador através de um software, ou seja, o profissional tem por sua vez um software. Nesse software ele cria um desenho aplicando pontos, que são coordenadas de eixo X e Y. Ah, Gixxon, nossa, é um negócio difícil, coordenada de eixo X e Y. Não, na verdade é uma coordenada onde a máquina vai executar cada pontinho. Então é uma coordenada, só que você desenha, você faz essa programação no software e grava esse arquivo. Isso é uma matriz, grava esse arquivo. Esse arquivo, por sua vez, ele é levado até uma máquina computadorizada de bordado. Essa máquina vai interpretar esse arquivo, vai analisar a perfuração, os pontos, a localização de cada pontinho, aonde vai bordar para a direita, para a esquerda, a distância, o comprimento desse ponto. E ela, por sua vez, vai executar esse bordado em um tecido. E aí você vê, por exemplo, bordados em malha, bordado de uniforme, bordado de, por exemplo, indústria. A indústria da moda usa bastante o bordado industrial. É usado também pela indústria automotiva, onde você pode observar que tem muitas indústrias bordam, a logomarca, da marca do veículo ali no encosto do banco, até mesmo no forro de porta. E dá para bordar muita coisa. O fato é que, durante muitos anos, quem dominou o mercado de bordado computadorizado no mundo inteiro foram as máquinas industriais, que são aquelas máquinas grandes, que vai de 4 cabeças, 8, 15, até 30 cabeças. Tem máquinas muito grandes. O investimento é muito alto. Mas tudo começou a mudar, principalmente aqui no Brasil. A partir ali de 2002, 2004 aproximadamente, foi quando eu comecei com o bordado computadorizado, lá em 2002. Depois que eu comecei com o bordado computadorizado, na época eu aprendi a programar bordado, usando o Wilco, inclusive, para o mercado industrial. Então eu só tinha experiência com máquinas industriais. Não se falava ainda em máquinas domésticas de bordado no Brasil. E aí, depois de passar algum tempo, começaram a surgir as primeiras maquininhas Brother, depois veio a maquininha Janome. E aí, tudo mudou, né? Porque a gente teve uma expansão ainda maior do mercado de bordado, que deixou de ser apenas uma estratégia de produção industrial, também atendendo aí os mercados domésticos, através dessas máquinas menores, que são máquinas, normalmente, de uma cabeça, com apenas uma agulha, tá? São máquinas de entrada, são máquinas mais em conta. Você compra aí máquinas domésticas de bordar. A partir de R$3.000, R$4.000, você já começa a ter o seu próprio negócio de bordado computadorizado com um investimento pequeno desse. Então, mais ou menos nessa época, 2004, 2005, começaram a chegar as maquininhas de bordar doméstica no Brasil. E aí, tudo começou a mudar, porque as pessoas começaram a empreender nesse mercado e aí criou-se, então, o que a gente chama hoje de bordado profissional, que é também conhecido como um mercado de bordado doméstico, né? E as matrizes, então, servem tanto para o mercado industrial, ou seja, a gente cria matriz de bordado tanto para o mercado industrial, quanto também para o mercado doméstico. Então, você tem aí a possibilidade de criar matrizes de bordado, né? Um profissional, né? Um programador de bordado. Tendo você, então, recebido as orientações corretas, o treinamento adequado para uma pessoa competente, capacitada, com experiência para te ensinar a criar suas matrizes de bordados, você vai vender seus desenhos, por exemplo, para quem trabalha com bordado industrial ou até mesmo bordado doméstico. O pessoal do bordado doméstico tem bastante artesã, costureiras, que faz bordado em toalha de banho, né? Toalha bordado em roupa de cama, bordado infantil, pimpão de criança, né? Fralda, dá para bordar fralda também. Então, assim, o leque de opções aumentou muito depois com a chegada dessas máquinas de bordar domésticas, né? Então, uma matriz de bordado é exatamente isso. Um arquivo onde você, através do programa específico, você cria esse arquivo, né? Com a coordenada de cada pontinho, tá? E coloca ali na máquina de bordar, sendo ela doméstica ou até mesmo máquina industrial, para executar esse desenho, chamado então de programa de bordado computadorizado. Muito conhecido no Brasil como matriz de bordado computadorizado. Lá nos Estados Unidos chama-se Machine Embroidery Designs. Lá nos Estados Unidos chama-se Machine Embroidery Designs. Aqui está Haupts � picturesquencil, cupido. Aqui está root-se. Tr.